Fala seus caras de pescoço e tubarão trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon Vamos em busca aí do nível máximo pra gente poder desbloquear novos tubarões Novos tubarões não é, novos dragões aí, vamos que vamos tá galera, vamos que vamos que Aqui é sem enrolação, beleza, que demora pra caraca chegar lá Mas galera, brota aquele like aí, valeu, dá aquela moral legalzona tá Vamos fazer essa sériezinha ficar legal, pô, vocês pediam esse tipo de jogo no canal, beleza tá galera Vamos que vamos que a cobra vai afundar Canal 2 na descrição, corre lá pra assistir Last Day, Brawl Stars, valeu, top, top mesmo Tá legal a série lá, hein, de Brawl Stars e Last Day, vamos que vamos aí que a gente vai Sapecar geral aqui, tá com a fuga em todo mundo, tá com a fuga em todo mundo, mano Tá com a fuga que a gente aqui é o quê? Dragonzord, moleque Cara, mas todos os jogos demoram agora abrir essas paradas aí, cara Eu tive que mudar um pouco o gráfico desse jogo aqui, cara que tava dando umas travadas pra mim Na hora de eu gravar aqui, entendeu? Na gameplay pra vocês, até que não tava gravando não, é, travando não Mas aqui pra mim trava, galera, aqui pra mim trava Mas vamos lá, vamos pegando aqui tudinho aqui, a gente vai quebrando as paradas Vamos até o final, pra gente não se perder aqui Eu quero, vou passar, pegar esses gordinhos ali, cara, na moral E eu quero pegar esses gordinhos ali, ó Tá caindo a porcaria da bomba, eu quero passar a pegar a bomba também Eu sou dragão, né, mano? Eu sou dragão Eu tô pegando elas sem poder, hein, galera? Tô pegando elas sem poder E aí é safado, toma Ah, não ferra, porra, vai querer sacanear tubarão, rapa? Aqui é tubarão dragão, mano Vocês já viram esse tubarão? Tubarão bolado, esse tubarão dragão É, pegamos uma geminha aqui, ó, show Beleza, show Vamos tacar fogo todo mundo, vamos lá Vamos queimar, vamos queimar geral Vamos queimar geral porque a gente aqui é do mal, mano A gente aqui é do mal mesmo Queimamos todo mundo aí, os formigueiros ali, ó E vambora, vambora aqui por cima aqui, ó, beleza Deixa eu ver se tem que passar pra lá Opa, dá, dá pra passar, galera Ah, moleque Aí sim, cai, cai, neném, cai Ih, o pai, passei pra um outro lugar aqui que eu não lembro Se eu já tinha vindo aqui, não, cara Esse mapa aqui é tão grande Pega aí, ó, pega o urubu rei aí, ó E fica travado ali, né? Tem vocês aqui, vocês safadinhos? Tem? Vamos destruir Saber que tinha você repulado de cá, não Mas vamos lá Vamos lá, vamos ver aqui, ó Depois pra gente passar pra lá vai ser difícil Ih, olha isso, galera, olha Tem um montão, mano Tem um montão agredindo a gente Pega ele aí, cara O nosso irmão mascote não pega ninguém, pô Lerdeza, né? É arqueiro Arqueiro velho Vamos lá Isso aí, mira no tubo Mira, mira que tu morre Acabassei direto Arranca Ah, moleque Pega aí, ó Pega ele aí Caraca, tem um puta ali que eu vim por baixo aqui pra pegar ele, mano Ah, já vimos aqui já Já vimos aqui já Outro setor Beleza Show Pega tudo aqui Ai, esses gordinhos aí Caraca, malandro Que porcaria é essa? Os caras tão matando a gente, mano Caraca Pega eles Caraca, aqui é carne de pescoço, hein, galera Olha o boss Sai Porra No controle às vezes é isso, galera Às vezes dá essas travadinhas no controle Entendeu? Opa, vi um dragão aqui, hein Eu vi um dragão aqui, ó Vamos pegar ele aqui, ó Show Vamos aqui, ó Ah, é? Vou pegar essa Vou pegar essa parada aqui, ó Já, já Já, já volta aí, tá, grandão? Já, já volta aí, ó Falei que já, já Eu ia voltar aí pra te queimar Eu falei que ia te queimar todinho Ha, 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 ha Ah, moleque Vamos queimar geral aqui, ó, galera Geral que fez maldade com a gente, ó Vamos queimar aqui, ó Isso Pega o baúzinho aí, ó Boa Ó Queima Queima eles, ó Queima geral aí, ó Taca-lhe fogo Ha, ha, ha Ah, moleque Vem brincar comigo, parceiro Vem Vem, vem, vem Aqui, ó Ó, ó, ó Fogarel, mano Daqui a gente é do mal aqui, ó Que a gente é do mal mesmo A gente não tem pena de ninguém, não Pega esses dragões aí, ó Cadê esse? Pega ele, ó Safado Na época tu ficava tirando onda comigo, né Quando era mais fraca Agora eu quero ver tirar onda agora Beleza, show Salvou a gente aqui Pega Vai fugir não, parceiro Vai fugir não Não vai fugir mesmo Porque aqui a gente é mal Ha, ha, ha Moleque Show, show de bola Tomou bem na fita, hein, galera Tomou bem na fita aí, ó Boa, garota Aí sim, mano Aí sim A parada aqui vai ficar bonita Vamos passando pro outro lado lá Pega aí Tinha que pegar mais febre de ouro, né, galera Tinha que ter as paradinhas aqui Ô, eu voltei pro mesmo lugar Voltei pro mesmo lugar Ih, rapaz Nossa vida Nossa vida Tem que tomar cuidado com a nossa vida Beleza Vamos lá Vamos pegando tudo aí, ó Pega aí, ó Vários dragões aí, ó Esses dragões Fraquinhas A gente sapeca Ai, 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 nele Beleza Boa Vambora Dá pra subir aqui, ó Ih, aqui, ó Aqui, aqui, aqui Pegamos geral, malandro É ruim da gente deixar passar, hein É ruim da gente deixar vocês passarem Aqui, acho que acabou, hein, galera Ah, não Tem aqui, ó Já sei Já sei que eu vou fazer, ó 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 Vambora Ah, não Não tem não, galera Tem Ih, tem Até tem, ó Até tem, mas vamos ver se a gente consegue ir Não dá Não dá Não dá Não dá Tentamos Pega aí, ó Show Morrendo de fome Pega eles aí, ó Pra gente não morrer de fome Caraca, que parada é essa aqui, mano? Entramos num bagulho aqui que eu não sabia não Ó Que isso, moleque Outro lugar, hein Outro lugar que eu não sabia que tinha Tá vendo? Pega ali, ó Pega esse dragão aqui, ó Que vai alimentar a gente bonito Show Aí sim, parceiro Aí, ó Pega a bruxinha Pega a bruxinha Beleza Pega ele Pega o cavalinho Pega o cavalinho Beleza Por baixo aqui, ó A gente queima geral, tá? Ah, não Esse lugar aqui nós já viemos naquela hora Queima ele Eu gosto de queimar aquele grandão ali, mano Aquele grandão ali é muito fácil, mano Mando muito top queimar eles Beleza Show Pega aí, ó E aqui, galera E aqui Como é que a gente sai daqui, ó Ih, rapaz Não sai daqui, não? Não sai daqui, não, hein Vamos ter que voltar, ó Ih, rapaz Que isso, moleque Pega eles aí, ó Eu vi um urubu Um urubu aqui, galera Um urubuzinho aqui Beleza Show Esse cachote aqui nós já abrimos Tá maneiro Pá Pega aí, ó Esses palhacitos aí, ó Um ovo Caraca, malandro Que isso? Pá, moleque Errei ali, ó Caraca, pegamos um ovo, malandro Aí Show 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 Pega Ah, é safado Não vai, não Não vai fugir de mim, não Pega ele por trás ali, ó Beleza Pega aqui, ó Esse olito aqui, ó Pega esse olito de humano aqui, ó Beleza Show Pega aí, ó Ah, e aí Olha lá, viu a corridinha dele Sem vergonha Subimos de nível, galera Subimos de nível Caraca, estamos fera aqui, hein, galera Estamos fera aqui, ó Show de bola Pera aí Trava não, mano Trava não Porque a cara está mandando muito bem Nessa gameplayzinha aqui, hein Essa está top, malandro A gente não morre, não Estamos com o tempo vivo ali, ó Só na gameplay Estamos quase sete minutos de vivo, tá? Tinha que ter missão de tempo, né? Tinha que ter missão de tempo Ah, cair na bomba Vamos lá, vamos lá É porque aqueles setores ali Não tem bomba direito, né, galera Pega ele Caraca, morri, malandro Morri Vamos lá Safado Safado Cadê ele? Cadê ele? Não vai fugir, não, parceiro Não vai fugir, não Você me matou Você me matou E eu vou te caçar Já meteu o pé com medo Meteu o pé com medo É assim mesmo É assim mesmo Pega aí, ó Ovelhinha aí, ó Show Caraca, aquela bomba ali Se a gente cai ali, já era Pega ali, ó Beleza Show Pega aí o formigão aí Não sei se aquilo ali é formiga Se aquilo ali é... Caraca, meteu o pé Caraca, eu tô vendo o dragão Ha, 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 ha Moleque Ih, ele veio atrás, malandro Que safado Ah, eu vou pegar aqui Eu vou pegar Eu vou pegar minha parada de... Vocês vão ver Vocês vão ver Eu vou pegar meu negócio de fogo aqui Vou matar eles todinho ali, mano Ai, não pode, tuba Cair nessa rebomba Não pode, meu Deus Caraca, deu ruim aqui, galera Deu ruim, malandro Que isso Vamos lá, vamos gastar aqui Geminha aqui, ó Caraca, esses bichos nojentos da porra Matei um montão ali Peguei ali, ó Show Pega aí, ó Pega a vaca Dourada Cara, todo mundo dourado aqui, malandro Todo mundo dourado aqui Já caímos sapecando Caraca, aqui é difícil, mano É por causa daqueles... Beleza, show Vambora, vambora Queima todo mundo aí, ó Cadê o boss? Cadê o boss? Queima o boss Queima o boss Queima o boss Ha, ha, ha Ah, moleque Quanto embora nós matamos aqui? Cara, batemos um recordinho de matar o boss aqui, hein Beleza, show Vamos lá Pega essa gaiola aqui, ó Boa, é isso aí, ó Quebra a gaiola Pega esse otário aqui Beleza Outro boss aqui, ó, galera, ó Caraca, cheio de boss aqui, malandro Que isso Porra, aqui não dá pra gente matar essas paradas aqui Mas vamos lá Pega a bruxinha aí, ó Show É porque quando a gente fica jogando muito tempo assim O jogo vai apelando, né Safadeza, né O jogo Pega ela Aí o jogo vai apelando Vai apelando pra gente morrer Entendeu? Pegamos Opa Pegamos a parada dourada aqui, ó Ai, pega ela Caraca, pega a bruxa, porra Difícil aqui, hein Ah, eu pensei que era Beleza, show Vamos comer aqui Vamos comer os goblenzinhos aqui, ó Que a gente aqui é mal Opa, vai sendo um bagulhinho aqui Que eu não tinha visto também, ó Nunca tinha visto aqui, ó Quebramos tudo dos goblins, mano Pô, tô com pena dele, mano Tô com pena Ah, morri, galera Morri Não deu Espero que vocês tenham gostado aí Vamos ver o começo aí Como é que ficou essa brincadeira nossa aí Caraca, malandro Aí Foi suado, mano Foi suado Vamos lá Vamos lá, espera aí, ó Vamos ver o que a gente conquistou aí na parada aí E vamos que vamos, tá, ó 222 aí, ó Show Ouro, ouro Quero saber de ouro Estamos com 13 ouro só 13k de ouro, mano Vamos ver Um ovo Beleza Show de bola Então é essa parada aí Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, abração Fui Tchau 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 Tchau